Música Sou o chefe Caju do restaurante Casa do Fogo Estou participando mais uma vez do Circuito Literário da Gastronomia Sustentável Esse ano estamos homenageando o autor Paratiense Zezito Freire com o livro A Enxurrada E o prato desse ano vai ser um ceviche de vieira da Bahia da Ilha Grande Servido com um pão que é feito aqui mesmo no restaurante E eu uso como ingrediente principal desse pão a fruta pão dos produtores locais Os outros ingredientes vão ser as pimentas, o rabanete, o limão siciliano, os pimentões e o cheiro verde Vamos dar início preparando os ingredientes Depois desses ingredientes aqui preparados, os pimentões, a cebola, o rabanete, a salsinha Os temperos finais, sal, um pouco de azeite e ervas que eu faço aqui mesmo no restaurante O detalhe do prato é a vieira da Bahia da Ilha Grande Aí eu vou deixar marinando um pouquinho no suco de limão siciliano Um pouco de sal, sempre a gosto Agora por último é acrescentar a vieira da Bahia da Ilha Grande que já está marinada aqui no suco de limão Ficou por mais ou menos 4 minutos marinada Vou montar o prato Esse é o prato da Gastronomia Sustentável de Paraty Em homenagem ao Zezito Freire Servite de Vieira da Bahia da Ilha Grande Servido com pão de fruta pão Bom apetite! 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 Bom apetite!